Fala raça, tô rapidinho aqui só pra explicar que esse é um tipo novo de vídeo no canal A gente gosta bastante de assistir dele vlog em outros canais Só que a gente sabe que a nossa vida não é muito interessante pra ficar mostrando pros outros Então a gente vai pegar a câmera e sair falando besteira e não necessariamente mostrar o nosso dia a dia Fiquei com o vídeo aí e espero que gostem Sou romba, sou merda, filho da puta Sai cara, sai, 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 sai com isso aqui Cara, cadê minha peruca? Olha gente, agora pra começar a banheira do Gugu A banheira do Gugu Joga a água, valendo, tenho que pegar o sabonete Valendo Valendo A banheira do Gugu, a banheira gostou gente A banheira do Gugu, a banheira gostou gente Você tava também não tem uma casa? Eu não tenho uma casa Você tava na verdade com cocada? Trabalho vendo cocada e paçoca E pra quem que você vende cocada? Eu vim da rua né Como é que faz o... como é que você fala, senhor Alvito? A cocada, a cocada Ai pessoal compra a cocada? As vezes comprem né Pra ganhar a cocada, pra ganhar a casa Eu vou ter que passar pela banheira do Gugu Olha o sabonete A água, a banheira do Gugu, o sabonete É a banheira do Gugu É a banheira do Gugu Ele queria que ia ter uma casa Entre esses estados Que quer ganhar uma casa Mas ele não conseguiu Ele não pegou o sabonete da banheira do Gugu Agora o Domingo Legal Vai dar um carro pra ele Vai dar uma porrada? O que você vende mesmo, Gustavo? A cocada Como é que faz a cocada? A cocada A cocada O pessoal compra a cocada ou o Gustavo? A gente compra A gente compra A gente compra assim É muito triste Você compra bastante cocada A gente compra Eu já falei Mas é geralmente por pena mesmo E quando o pessoal não compra a cocada, Gustavo? É muito triste É muito triste Triste Você vende cocada também? Como é que faz a cocada? É uma cocada É uma cocada Mas aí o pessoal não... É muito triste a cocada Agora vocês estão se comprando pra sair? Vocês vão fazer o quê? Vender cocada E como é que vende a cocada? A cocada a gente vende A gente vende uns gritos também Mais criativos Criativos É, eu estou buscando Mas é triste É triste É triste E nós vamos agora... Comprar um carregador Comprar um carregador por quê? Esqueci o mesmo trabalho, cara Na verdade eu não esqueci não Que foi proposital, tá? Deixei um monte de coisa no meu trabalho não Vamos não fechar as coisas Meu Deus, cara Que isso? Vai botar? Vai bater aqui, cara Vamos brincar do jogo do WoW Vamos brincar do jogo do WoW Jogo do WoW Jogo do WoW Jogo do WoW Prefere? Tem que ficar beijando uma velha, tipo Com os dentes tudo horrível E com catarro na boca É... Por... Por... Cinco minutos Ou dar uma lambida em cada buraco dos pés do dedo dela? Nossa, velho Cara, eu prefiro dar uma lambida em cada buraco dos pés do dedo dela, eu acho Mas o pé dela é todo... Vai ficar beijando cinco minutos uma velha nojentaça, tá ligado? Tipo... O que que eu tô fazendo na minha vida? Eu também acho que Lamber os pés é uma coisa, tá ligado? Tipo... Aí seria um bom projeto de vida, mas... Cara, ser um cara alto... Ser um cara alto... Eu não sei o que eu ia falar Ser um cara alto e faminto ou um baixinho sem apetite? Eu acho que é um baixinho sem apetite, cara Que? Que? Qual que é o... Qual que é a vantagem nisso? Porque um cara alto e faminto ele vai ficar gordo, né? Uma hora se ele tá faminto sempre Aqui não ele é alto Ele tem... Não, mas ele tá sempre faminto Uma hora ele vai comer, comer, comer Uma hora ele vai crescer pros lados, cara Não vai ficar sendo alto só a vida inteira, não O baixinho não sente prazer em comer, velho Ele só não tem apetite, cara Mas ele pode mais... É... Não quer dizer que ele não sente prazer em comer Ele não sente prazer, cara Tem que ter apetite prazer É lógico Não, ele até... Ele até sente prazer em comer Só que ele nunca come Porque ele não tem apetite, tá vendo? Não Ele não sente prazer em comer, velho Porque ele vai comer uma coisa e ele não consegue nem engolir Não, ele come assim Pô, até tá bom isso aqui Mas eu tô sem apetite nenhum Ah, então é horrível Ele vai comer um pouquinho Ele vai assim Pô, até... Até que ir, tá bom assim Mas eu tô sem apetite nenhum Ele não come mais do que duas colheradas É... É isso Aí o... Aí o alto e faminto ele come Mas tá gostoso, tá vendo? Ele tá gostando Mas ele tá sempre com fome Ele nunca tá satisfeito Ele vai comer e comer É, também é ruim hoje Difícil essa, cara É difícil, cara É difícil essa, cara Até que enfim Gustavo mandou uma boa Isso aí, Raça Valeu A quem assistiu, principalmente ao Floodas Se você quiser que a gente fale seu nome É só deixar qualquer comentário aqui embaixo no canal Não se esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Se ainda não é inscrito E... Já era Tchau 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 Tchau